Isso a Globo não mostra Rainhas do Bate-Bão As novinhas de hoje só pensam em putaria As novinhas de hoje só pensam em putaria Com a mão na cabeça, ela senta na cabecinha Com a mão na cabeça, ela senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta na cabecinha Senta na cabecinha, tá ficando molhadinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, tá ficando molhadinha Vai assim, vai assim, vai assim, assim, assim É rainhas do batidão As novinhas de hoje só pensam em putaria Com uma mão na cabeça, ela senta na cabecinha Com uma mão na cabeça, ela senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta na cabecinha Senta na cabecinha, tá ficando molhadinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, tá ficando molhadinha Vai assim, vai assim, vai assim, assim, assim Calado é mais gostoso, papai Adoro Ai, estou batidão Tchau, tchau, tchau E aí